Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Então, meus amores, estou aqui fazendo só a intro do vídeo do nosso ensaio fotográfico, assim como vocês viram aqui na descrição. E sim, a gente fez dois ensaios. Um dos ensaios foi lá no bosque do Parque Tingui, alguma coisa assim. É Parque Tingui. Eu tô com isso na minha cabeça de falar bosque, não sei porquê. Vocês vão ver aí no vídeo, vocês vão ver. Então, já tem aqui no canal o vídeo que a gente fez lá no parque. Então, se você ainda não assistiu, vai estar linkado aqui embaixo pra vocês a nossa primeira sessão de fotos pro casamento. Essa foi a segunda que a gente fez lá na cháfrica dos meus pais, lá no Campo das Flores. É um lugar muito lindo e as fotos ficaram maravilhosas. Vocês vão acompanhar todas. Eu vou colocar... Todas não, né? Que eu tenho muitas fotos. Eu vou pôr algumas que são da cena que eu gravei e vou mostrar o resultado pra você. Tá ok? Me sigam nas redes sociais que lá eu vou estar postando pra vocês também. Em primeira mão as fotos. Então, corre seguir a gente nos nossos instas que vai estar passando aqui pra vocês. E é isso, gente. Sem mais enrolações. Vamos lá. Vou gravar um takezinho da nossa Aida. E lá eu vou aparecendo... Pra mim não ficar vindo aqui falar, vai estar aparecendo um fundinho musical e a foto de resultado. Tá ok? Assim como foi o outro. Então, um beijão. Eu venho aqui dar um tchauzinho pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. 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 Vindo para outro lugar de foto e eu já troquei de roupa, já mostro pra vocês. Tchau, tchau, tchau. 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 Já terminamos as nossas fotos. E muitas fotos, estamos muito cansados. E agora a gente vem aqui agora para tirar umas poucãs e, gente, Gente, as fotos ficaram maravilhosas e eu amei todas, alguns spoilers que eles foram mostrando para nós. Eu amei, meu Deus do céu. E amor, o que você achou? Você gostou das fotos? Amei. Muito lindas, né? É, eu sou muito bonita. E como o outro vídeo anterior, anterior não, como o vídeo da outra sessão de foto que vocês viram lá no Bosque do Alemão, essa eu também vou mostrar para vocês. No Bosque do Alemão. Ah, não é Bosque do Alemão. Como é que é o nome, amor? Parque Tinguim. É isso, no Parque Tinguim, olha. Então é isso, ela no Parque Tinguim. Então, o mesmo jeito daquele vídeo vai passar esse. Eu vou mostrar as fotos para vocês. E, gente, meu celular está acabando a bateria. Então, eu vim aqui pegar umas poucãs. Já está interdecendo, amanhã é segunda-feira, não vou trabalhar. Então, vou dormir. Eu não vou trabalhar amanhã. Eu falei aqui para eles. Eu estou a casa de uma poucã. Tira uma para mim. Tá, eu te pago 10 reais. Só que é não. Então, agora eu vou comer uma poucã. E é isso. Mas, fique com a foto aí para vocês verem. E um tchauzinho no final. Beijo. Dá um beijo, amor. Beijo. Tchau. Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. E, se gostaram, deixem de deixar o like, comentar aqui embaixo. Se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E é isso, gente. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.